Oeeeeee! Estás sempre a dizer, olá meus amigos! Pois? É. Oeeeeee! É verão e por isso está muito mais gente na praia e ao sair da praia em português eu quando vou dar uma volta com o meu Tiago, pessoal a tirar fotografias, pessoal a dar palavras de apoio, tudo isto que está aqui a acontecer é muito devido a vocês, por isso, muito obrigado. Quero agradecer aqui a este grupo Motar que me enviou esta t-shirt. Hoje vamos falar de um equipamento e de um tema que muita gente me tem pedido. Primeiro, temos aqui o Galaxy S9 Plus, um dos equipamentos que eu mais gostei deste ano, um dos equipamentos que eu mais utilizei este ano e em breve vai ser substituído porque vocês já sabem, vêem novidades muito fa... Porque nós estamos habituados a ver Samsung sempre na liderança, juntamente com a Apple e a Huawei também, agora a fazer barulho. Eu gosto muito dos equipamentos de Samsung mas eu gosto da impressão digital lá à frente, ok? Porque ele está pousado e eu posso utilizar assim com reconhecimento facial, espera... Estou a perceber, não estão? Falhou. Então tenho que utilizar o dedo. Aqui. Cá está. Um equipamento que surgiu e muito nas redes sociais foi muito falado, muitos youtubers falaram de equipamento, que é o X21. Eu recebi ainda mensagem, não me traz o X21, traz o X21, é o X21 que vai te fazer esquecer o Samsung. Claro que não. E porquê que é claro que não? Agora, assim... Viram? A Samsung precisa de fazer alguma coisa em relação a estes reconhecimentos. Porque a verdade é que um equipamento de cerca de 500€, eu vou deixar o link na descrição, mas o reconhecimento facial é muito rápido. E depois tem uma coisa, mesmo tu não estando à frente do equipamento, o gajo consegue desbloquear. Sim, eu disse gajo, mas agora fica e por isso vocês entenderam o que eu queria dizer. Ele rapidamente consegue desbloquear. Mas a verdade é que muitas das vezes eu estou a editar e tenho o meu smartphone pousado, ao lado, do lado direito, do lado esquerdo, da frente. O reconhecimento no display é incrível. Atenção, quando eu estou a falar em reconhecimento tem impressão digital. Olhem lá. PAU! Ele mostra-nos um pequeno logo com impressão digital, ou seja, que é aqui para tu colocares o dedo. E quando tu colocas o dedo, ele acende uma luz, que é para dar iluminação bastante ao dedo e para o sensor conseguir ver. Então é assim, reparem. Reparem, isto é tudo muito rápido. Isto é assim. Olhem. Ele acende ali uma luz e PAU! Eu gostava que o próximo Samsung tivesse isto. Cada vez mais temos mais display à frente. Cada vez mais as pessoas desse lado querem display à frente. Claro que as minhas palavras não vão chegar à Samsung e não têm qualquer força para a Samsung decidir alguma coisa, mas eu vejo com o canal que tenho que muita gente quer um display grande. Ok, a Samsung por aí está a ir. Mas desapareceu com o sensor frontal de impressão digital. Foi para trás. Não é tão prático. Temos de pegar no equipamento para desbloquear. Enquanto com este, reparem. PAU! É isto! É verdade. Eu tenho um fraquinho pela Samsung. Ok? Eu vou demitir isso. É verdade. Eu tenho um fraquinho pela Samsung. Mas eu gostava que o próximo Samsung tivesse este reconhecimento da tua impressão digital no display. Tu perguntas. Menudo, mas vale a pena trocares de um S9? Claro que não. Eu não sei se tu aí no vídeo vais conseguir ver. Mas o display deste aqui em cima parece que está colado. Ou seja, não há esta classe. Esta parte aqui parece que está colado, meu. Isto não... Não. Não, não, não. Depois na câmera. Ok? Queres ver câmera? Câmera, câmera. À noite leva uma costa. Samsung S9. Muito, muito bom. Tu aqui consegues ver muita informação. Slow motion. Vamos pôr já aqui em slow motion. Repara. Este é o melhor slow motion que ele consegue fazer. Ok? E aqui? Consegues ver bem a diferença. Durante o dia não notas essa grande diferença. Só notas a diferença se tiveres um equipamento ao lado do outro. Aí sim. Aí tu vais dizer. Ah, este é muito melhor. Sim, é verdade. E eles dizem. Ah, estabilização 4K. Espetacular. Sim. Mas é que na verdade eu agora vou vos colocar um ao lado do outro. Para. Para. Olhem-me só a diferença. O Galaxy S9 parece que está realmente a usar um gimbal. E aqui não. Aqui... Não. Em termos de fotografia e vídeo já podes ver que o Galaxy S9 está muito à frente. Mas também custa quase o dobro do preço. Eu só estou a mostrar isto porque tive muita gente a dizer. Nuno, troca. O X21 é muito melhor. Tem 6 GB de RAM. Tem 128 GB de memória interna. É verdade. 3300 mAh de bateria. Uma coisa que eu queria. Realmente. Era este leitor de impressões digitais. Que está no display. No Samsung. Agora. A verdade é que eu não consigo comprar um equipamento de Samsung que tenha isto. Ah, Samsung tem sempre os equipamentos de topo. É verdade. Sim. Equipamentos são muito bons. Mas eu queria ter isto. O melhor equipamento da Samsung. Galaxy S9 Plus neste momento. Não consigo comprar. Com isto que eu queria. Eu queria isto. Desbloquei aqui. Ok. E este. É só isto. Pau. A única coisa que eu queria deste equipamento. Em termos de áudio. Também não é uma coisa que eu gosto muito. Porque. Vamos abrir aqui o YouTube. Principalmente porque o meu nome não vinha direito. Ok. Como é que eu vos faço ver que o som do S9 é bem melhor. Primeiro. Temos duas colunas. Mesmo que tu tapes a coluna aqui em baixo. Consegues ouvir o som. Repara. O som continua a sair daqui. Neste não. Neste só temos o som daqui. Aqui não. Aqui não temos nada. O som é muito melhor. Não. Mas como tem duas colunas. Tu notas que o som. É mais abrangente. E este. É super rápido a carregar. Mas na transferência de dados é mais lento. Porque estamos a falar de uma porta micro USB. O que eu acho é que. A publicidade deste equipamento foi muito bem feita. Porque. Por exemplo. Temos o OnePlus 6. É um equipamento superior a este. Escolhia já o OnePlus 6. À cabeça. Esquece. Nem sequer pensava muito. Mas este tem a porcaria do sensor ali na frente. Que eu adoro. E queria que o meu Samsung também tivesse isso. A verdade é essa. Eu gosto muito de Samsung. A Samsung para mim é o equipamento mais evoluído. Para mim. Atenção. Para ti pode ser por exemplo o iPhone X. Pode ser um Huawei. Pode ser o vivo. Mas. Eu queria. Poder comprar um Samsung que tivesse isto. Sim. Sim. É verdade. Eu posso fazer isto com o sensor aqui. Mas vai tirar ao display. Eu quero um display grande. Eu gosto de um display grande. Nós em casa cada vez mais temos televisões grandes. Tu em casa. Quando comprares a tua televisão. Tu de certeza vais comprar uma televisão maior que a que tens. Porquê? Porque tu queres ver cada vez maior. É assim tão difícil perceber isto. Como eu já disse. Eu vou rezar. Vou pôr uma velinha. E esperar que o próximo Samsung traga isto. Para já. Não consigo comprar um Samsung que tenha isto. Fico triste. Espero mesmo que tenhas gostado este vídeo. Já sabes. Um grande abraço aqui do Nuno. E... Mas eu queria tanto isto. A sério. A sério. Isto é espetacular. É sem dúvida espetacular. É algo diferente. É algo a mais que os outros não têm. Isto é bom. Sabem para quê? Para mostrar aos amigos. Porque os amigos... Ih, olha lá. E eles... Uou! Mas qual é que usas? Este. Depois é isto. Na realidade é isto que acontece. Pau! Isto aqui à frente convence mesmo. Um estudo... Isto é mesmo isso. Um estudo mais só é isso. Aí tudoله. Um estudo mais só.